Música 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 Nem sei como comentar na live GTA só pode mais, mas GTA só você rir Ah cara é sempre bom cara, mas a próxima vez vai fazer uma seleçãozinha melhor aqui de... hoje não foi ruim não, mas deve parecer melhor Tem um sniper nessa merda, quem vai usar esse sniper? Ah não, velho. Não, não, não. Matei, matei dois! Boa! Matei dois, matei três, hein. Um se matou com um... Levei a galera, fiz a minha parte. Vamo lá, família. Cara, eu bati em dois aqui, ninguém morre, brother. Ah, levei um, levei um. Como assim, cara? Como assim, cara? Ah, não, cara. Como assim, cara? Ó, o Gibraldo levou dois também. Tamo na frente, tamo na frente. Tô empatado aí, tem pau. Não, não, mas tamo na frente. Vai acabar, vai acabar, pô. Não, mata o cara, morreu. Tomara que eu tenha matado, né? Ele morreu, ele morreu, ele morreu. 3x3. 3x3, vamo lá. Eu tô no Gibraldinho aqui. Vamo lá, Gibraldo. Vamo lá, Gibraldo. Representa. Representa. Vou ver o trop. Porque ele é sub. Já que Red Dead foi um fracasso, né? Nossa, Red Dead Online. Mas é que eu acho bom o Red Dead Online ter esse fracasso, porque aí acelera pra fazer o GTA 6. Acelera não, né? Que 6 anos é mais do que o suficiente pra fazer a pôr do jogo, né? Ai, 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 caiu. Ai, boa, caiu. Salvo, hein? Mandei os Kiskir aqui. Barulho da minha lâmpa, bro. Trapkilla, vamo lá, Trapkilla, mata alguém. Trapkilla, faleceu. Ah, não. Ah, não. Nossa, tá tudo na mão do Kai, vamo lá. Vamo lá, peguei o carrinho rosa aqui pra ver se dá sorte. Kazan. Guar a família. Esse aí é elétrico. É o mesmo, cara. Uma bosta. É o Tejla? O Borderlands, eu quero muito ter um Borderlands 3 também, porque o Borderlands é de 20. Bom, já é 28, hein. Fica ligado que é de 28. Aí sim você envolveu o Luttershooter bom. Ok. O Borderlands é muito bom. O Borderlands é tão bom quanto o Destiny, né? Vai sair novo? Não, cara, para. Vai ser novo ou é remaster? Não, novo, porra. Boa, é maneiro. Mas o problema do Borderlands é que ele não tinha nada online assim, né? Não era MMO. Vai ser agora? Não sei, ninguém sabe. Ai, ai, cai. Boa, cai. Boa, cai. Cai, cai. Rampando. Eu acho que... Fomos enrolados. Falecemos. Esse jogo aí foi uma prova de que as coisas podem acontecer. Pode, as coisas acontecem. Peraí, que? Cê deu o Panto tunado, velho? Foda, velho. É a época do Lutas do Panto. Caralho, zero. Ah, não. O bagulho dele é azul e roxo, zero. Vai se fuder, mano. Não é o branco. O branco, esse aqui tá invisível. O branco, esse aqui tá invisível? Ah, cara, eu não peguei o Panto, velho. Caralho, olha isso, olha aí, olha isso, olha aí, caralho. Ah, eu tomei no cu, velho. Puta merda, mas não veio o Panto. Eu botei o Panto, eu confirmei o Panto e veio o Brioco, velho. Desgraça, velho. Aí eu lembro porque que eu tenho raiva desse jogo, velho. Por causa disso, cara. Desgraça, velho. É muito perfeito. Hã? Perfeito isso aqui, cara. Como assim você pode ter raiva? Calma, tio. Tô atrás de tu, hein. Nossa, agora tô de chuva. Calma, Nick. Meu Deus do céu. Cai tudo capotado. Deu certo, deu certo, Bruno. Eu vi, eu vi, eu vi. Tô atrásinho de você. Ai, ai, ai. Fudeu. Ai, tá agarrando, tá agarrando. Eita. Foi, 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 foi. Ah, fudeu, Bruno. Filha da puta. Nossa, eu bati pra você pra te ajudar e depois o cara bateu em mim, velho. Tem que dar uma raspadinha na parede aqui. É. Aí, porra. Ai, não dá, velho. Meu amigo. Fudeu. Fudeu. Fudeu todo mundo aqui. Pera, pera, pera que vai, pera que vai. Já que eu vou no alto, belê. Caralho, mano. Pra que essas corridas? A gente jogava isso aqui direto também, mano? Claro, calma. Direto? É, velho. A gente não era meio sem vida, né, velho? Tô fudido. A gente jogava direto, direto. É que o ponto, né? A gente jogava já até a direto, cara. Ai, Cavaco, acho que tem como roubar, não? Tô tentando. Roubei. 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 A gente jogava o chiqueiro todo dia. Caralho, né? Toda coisa... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu caí pra fora, ai. Mano, a gente jogava... Peguei o checkpoint, foda-se. A gente jogava 7 da manhã pra pegar o começo do update do... É! Pra pegar a porra da atualização. Pegar logo e postar vídeo logo, mano. Caralho. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Só soltar o update pra gravar logo. Nossa, é verdade. Fazer a live esperando o GTA. Esperando o GTA, lançar o update. Caraca, mano. Eu lembro que a gente fazia uns skill test lá, velho. Lembro que a gente fazia um design. Porra, era maneiro os skill test. Era maneiríssimo, mano. Era na parede, era like demais. A ride? Não. A ride não era legal, não. Mas o skill test era maneiro. Skill test não é iradíssimo, mano. Eu derrubava o Carvaco. Carvaco sem putesia todo. Pai, eu roubei. Foi aquela vez do quadriciclo. Você... Mano, aquela vez eu fiquei muito bravo, velho. Mano, a minha vontade ali era parar de jogar, velho. Ai, caralho, mano. Era muito bom, cara. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. Fala os tempos de GTA, cara. Cara, eu não sei porquê. Mas, tipo, o pessoal, na época que eu gostava de vídeo, eles falavam assim, mano, tipo, a melhor parte pra gente do seu vídeo é você ferrando algum cavaco, velho. É. Mas todo mundo gosta de ver alguém se fudendo a vida, né? Ok, vim. Alô, Davi. Davi, não é Davi. Vamos fazer assim, mas vacilo com o cavaco, né? Fudar o cavaco era tipo o objetivo dele. Corrida, né? Eu sei. Ah, fudeu. Vamos fazer aí o bagulho, cara. Ai, eu me fudi agora. Peguei o carro fodido aqui, velho. Take the wrong car. É, são duas voltas. Nossa, são três voltas. Que sacanagem, velho. Obrigado pelo totózinho. Ai, parou, parou. Ai, parou. 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 Vamos meter o roubrazo de novo aqui. Vamos meter o roubrazo de novo aqui. Vamos ter essa época. Olha o cavaco tá com o carro errado e tá na minha frente. Eita, infeliz. Roubei de novo. Ah, que... Eu queria jogar uma correntinha de bike. Ai, 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 ai. Nossa, mas o cavaco. Isso aqui leva rouba muito fácil. Mas com tanto. Não, 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 pô. Ai, o passado geral me passou, mano. Que isso? Ai, não, não, não. O quê? Fiz demais. Ah, porra, velho. Sério? Ah, não, velho. Olha onde eu caí, velho. Ah, mano. Nem fudendo, velho. Nem é mandagem. Já terminaram? Lógico, velho. Viciado. Isso aqui os caras jogaram a gente até todo dia, né, mano? Será que eles vão jogar? Ah, o jogo perfeito, mano. Ah, velho. Ai eu caí lá na cara do caralho de novo. Ah, porra. Eu não quero jogar mais, não, velho. Me ata. Eu já tô triste já, velho. Eu não testei, não, o arrombado. Eu nem tenho jogado GTA. Como é que eu testei, velho? O cara tá no Dead Division agora. O caralho de Dead Division tá maneirão, velho. Eu tô aqui pensando no loot que eu tô perdendo ali. E quem falou que eu recebi? Eu comprei essa merda. Obrigado, mano. Obrigado, velho. Nossa, mano. Eu já tô com vontade de tomar cerveja, velho. Se o... Se o... Cerveja, mano. Cerveja. Essa semana eu tomei uma, hein, velho. Não tomei nada. Essa semana eu acordei... Puto da... Não, eu terminei a live... No dia lá da desgraça, lá. Cara, não. Se o Borderlands vier com... Nossa, mano, eu fiquei zoado, velho. Eu fui pro bairro e encher a cara. Pila soca, mano. Não, o Borderlands tem que ser legal. Eu não vi essa notícia, não. Eu vou ver. Ele deve tá feito pra caralho aqui, aí. Gotália, mano. Gotália vai ver essa porra. É. O Gotália surgiu no Borderlands, né? Tá. O cara vem de um buraco. Mas não terminaram essa corrida, não, velho. Pelo amor de Deus. Puta soca, mas... Eu tô só roubando aqui, velho. Ele atrapalhou o Gabriel Vieira agora. É nóis, Gabriel. Tá por causa. É o meio que tá me mandando mensagem ali. Eu já não bloqueei... Eu já não bloqueei esse filho da puta. É. Mano, ele me mandou no mesmo tempo, velho. Como é que ele fez isso? Hack. Eu pedi um salve em 2019. De novo. Mandou pra mim também agora aqui. Salve. Salve, meu irmão. Você consegue ser bem rápido, velho. Você tem um teclado no PS4, velho. Que é muito chato. Pra você, mano. Cara, aí você me fode, né? Maluco mandou escrito aqui, sei lá, que essa porra é indiano, aramaico, sei lá. No chat? É, mano. Aí me fode. Olha isso, cara. Olha isso. Essa porra começa a derrapar. Ah, eu vou tomar o N. Aramaico. É árabe essa porra? Dois. Parque em inglês, porra. Mas é um Facebook? Deixa eu ver. E no dia do bug aí que eu dei um host num gringo sem querer? Ih, rapaz. E esse gringo apareceu no outro dia mandando mensagem. Ah! 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 Eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou terminar. MITO! 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 Será espanhol? Ele mandou uma mensagem pra mim depois Mito!